agora eu caio no lugar que eu amo, no mercado, olha só, agora é muito interessante que para comprar é uma dificuldade que tem muitos contos que eu não tenho ideia do que seja, então é fácil comprar aqui não, olhei para ele nas frutas, não conheço nada, então fico com medo de pedir para experimentar, às vezes, imagina se o trem for ruim demais, eu vou cuspir, não tem jeito, olha só, eles vendem um monte de folha assim, eu não sei o que faz com essa folha, olha que interessante, eu não sei se é para poder fazer os enfeites e os adornos para oferecer, para fazer oferenda, mas está todo mundo separando folha assim, estou chegando agora, daqui a pouco, eu filme mais um pouco